Transcrição e Legendas Pedro R. O Futebol Clube do Porto volta a redirecionar o foco para o campeonato. Sérgio Conceição perspetiva um grande jogo de futebol com o Sporting de Braga e pede um mar azul nas bancadas. Eu perspetivo um bom jogo de futebol e que dentro desse bom espetáculo o Dragão esteja cheio de adeptos, simpatizantes e sócios para nos apoiarem. A impressão verdadeiramente a mais-valia num jogo muito importante para nós. São três pontos que nós achamos naquilo que é o nosso trajeto importantes como tantos outros que vamos ter pela frente. O Sporting de Braga não vence o Futebol Clube do Porto no Estádio do Dragão há já 15 anos. O passado não vai a jogo, é certo. Este ano de 2020 mostra um Braga em crescendo no campeonato e fiel às ideias de Ruben Amorim. Mas longe das exibições europeias. Sérgio Conceição não acredita num adversário bipolar face aos resultados nacionais e europeus. Eu não aceito que digam que foi um Braga bipolar, ou seja, com duas faces ou dois comportamentos diferentes, porque eu acho que as equipas que teve pela frente é que foram diferentes e causaram problemas diferentes. Assim é que foi. Eu acho que é mais correto falar dessa forma. O Bolenses foi uma equipa diferente daquela que foi o Tondela em Braga. Por isso, tudo aquilo que é a equipa do Braga, tudo aquilo que é a sua dinâmica, não é muito difícil descortinar. Acabamos a nós encontrar o antídoto, no fundo, a fórmula de contrariar isso e de ganharmos o jogo. O Estádio do Dragão tem sido sinónimo de fortaleza nas provas internas. Esta época apenas um golo sofrido em casa pelo Futebol Clube do Porto. Há data com o Varzinho para a Taça de Portugal. Para apagoso, normalmente há erros, há grande mérito do adversário, mas também há erros de quem está a jogar. E nós tentemos limitar ao máximo esses erros, seja por situações onde há essa solidariedade em campo, onde conseguimos compensar aquilo que é um erro individual de um colega e até agora as coisas têm corrido bem. Eu acho que isto é um trabalho contínuo, onde nós estamos atentos àquilo que é o processo defensivo e também, obviamente, há aquilo que temos de fazer e, sendo uma equipa, uma futebol com o Porto, há aquilo que nós temos de fazer com o bolo e criar sempre muitas situações de golo. O Futebol Clube do Porto abre as portas de casa ao Sporting de Braga. Esta sexta-feira, às sete da tarde, em desafio da jornada 17 do campeonato, a última da primeira volta. O Futebol Clube do Porto abre as portas de casa ao Sporting de Braga.